Boa noite, Jami. Está me escutando bem? Boa noite, estou. Estou te escutando bem. Pode falar, Mauro. Boa noite a todos da Feira do Livro do Peru. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. E eu trouxe para vocês, antes do meu poema inicial, meu nome é Mauro Ribeiro Lima. O meu apelido, o meu codinome é Mauro Profeta. E falar de José Maria Argueiras é uma coisa muito fácil, porque é uma das figuras mais expressivas no processo de aproximação e incorporação da cultura indígena, de origem andina e jorna. Peraí, Mauro. Gente, desliga o meu microfone, quem está comigo é cuidado, porque o Mauro está falando. Agora é a vez dele, por favor. Porque eu passei a vez agora, porque demorou um pouquinho. Então, daqui a pouco, eu chamo novamente. Ok, Mauro? Por favor, continue. Então, como dizia, ele é uma figura das mais expressivas no processo de aproximação e incorporação da cultura indígena de origem andina e quixua à literatura latino-americana. Ele é romancista, poeta, publicou seus ensaios e contos também. Seu primeiro livro foi o do título Água, em 1935. que reúne os seus contos. O romance Eauard Fiesta, de 1941, marca a sua estreia como romancista. E o livro Los Rios Profundos foi publicado em 1956 e é um dos seus títulos mais conhecidos. E um dos pensamentos preparados aqui para que a gente pudesse refletir é justamente La patria, e não el alma, diferencia l'hombre del gusano. Ou seja, a pátria e não a alma, diferencia o homem do verme. Isso é muito profundo, gente. Há que se refletir muito sobre isso. Com certeza. E eu trouxe, então, do meu livro Alma na Lupa um poema chamado Arrobo. Ah, o arrobo de uma paixão Acontece como que, sem querer, faz da emoção uma pena flutuante no ínfimo espaço entre todas as palavras. Faz o momento deter-se num só olhar aprisionado das pupilas dilatadas e nos sorrisos espontaneamente abertos. A respiração fica suspensa e num lapso de tempo tudo para. Toda beleza que existe é rara. Tudo paira levemente no ar. Somente o coração é que dispara e afronta os limites do bom senso. A leniência com as multas é um fato que só quem experimenta entende e arrisca todas as prudências na magia dos desejos e pecados. A paixão só se faz submissa apenas ao verdadeiro e veraz amor. Mas há quem acredite piamente que ela sobreviverá singular ou somente com uma rosa ornando os eternos jardins das almas dos apaixonados. Maravilha, Mauro! Mauro, dá suas redes sociais aqui, fala pra gente, pra pessoas onde eles encontram um posto de tempo esse poema mais lindo. bom, normalmente eu me detenho mais no Instagram atualmente, né? Mauro Profeta 2, arroba Mauro Profeta 2, ou no meu Facebook, Mauro Ribeiro Lima. Quem quiser fazer a aquisição do meu livro, é um livro com 125 poemas autorais, é só me contactar no direct do Instagram pra que a gente possa combinar. Terei muito prazer em receber o contato de todos. Um grande abraço, boa noite, muito obrigado, Eljami, pela oportunidade. Obrigada, Mauro. Obrigada, obrigada. Eu quero saber se a Liz Romero tá preparada, ela tá por aí, tá travada, cadê a Liz? Liz, Liz tá travada, Liz não tá muito bom, acho que a internet, mas a nossa querida Concita Cordeiro está aí. Concita, vou passar a palavra pra você. Concita, boa noite, boa noite a todos e todas, a todos os peruanos artistas dessa bela cidade, desse belo país. E quero dizer que é um prazer imenso que chame participar hoje e comemoro também 72 anos. É presente de aniversário. Pois é, né? Eu quero fazer uma homenagem de um modo geral para o Arquedas e nome de todos nós brasileiros que já conhece um pouquinho do trabalho que ele fez no Peru. de Ti, Arquedas. Nós queríamos o riso assustado, mas ficou-nos o perfume das mãos suave com o Teu espaço. Disparei tempos em Ti e a Ti guardarei. Mas quando, sem mais tempo de saudade, que é o que você deixou para todos nós, especialmente a sua família, o seu o seu legado de cultura que você deixou, nós queremos de Ti. Quando lembrarmos, queremos que você seja o mar, o sol e o vento para que sempre nós o encontremos em nossos caminhos. Siga na luz. Boa noite. Juancita Cordeiro é grande artista, poeta, poetisa, escritora de Niterói. Dá suas redes sociais para as pessoas que possam conhecer você também e seus trabalhos, Juancita. Oxe, eu uso mais o Facebook. Sim. e também o Instagram, Focita Cordeiro. Ok. Juancita, muito obrigada, viu? Tá, obrigada a você. Agora eu vou cumprir o restante da minha químio lá no meu cantinho. Tá bom, beijinho. Agora com vocês. Um abraço, gente. Tá tudo em paz, tá tudo bem comigo. Tá bom, obrigada. Beijinho com o coraçãozinho de cada um. Tá bom. Agora é a Liz Romero. Liz Romero. Tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim. Eu vou arriscar aqui no meu corpo novo, tá? Olá, sou Liz Romero, cantante e professora em Brasil, Rio de Janeiro, cidade de Niterói. graças a Liz Sete pela oportunidade e apresentação. Quero agradecer também a organização do festival e a Blanc, a Blanc, pensamento. Pensamento. Quando eu vi em alírio, e os olores que se me contagiaram em minha infância, sigam fluindo de maneira muito poderosa enquanto penso em tudo o que sinto como membro de la sociedade. Frase célebre de José Maria Arquivas, o nosso homenageado, né? Me gusta mucho las canciones de gran maestro de Brasil tão joven. Voy cantar Retrato em branco e negro con un pianista Gabriel Serrano. Prazer imenso. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Prazer imenso. Prazer é meu. Tá dando pra ouvir o piano bonito aí? Vê se tá dando pra ouvir legal. Tá show? Tá bom, tá ouvindo bem. Tá tudo ok. Tudo ok. Então vamos embora. Vamos embora. Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos Já conheço as pedras do caminho E sei também que a Deus não se viu Não ficava do meu amor O que que eu posso confiar Neste amor Vem cantando É muito grande Que no canto Não volta sempre Em frente Saco Com os seus beijos Tristes E no canto E no canto Deus em bem Profesional Lá do meu De novo Procurar Descursor E cansei Descursor De novo Divers Divers E no canto Trago o peito E de lembranças do passado E vocês sabem a razão E vou começar Mais um socorro E tudo é verdade Então A contra Meu coração E tudo é verdade Eu vou começar Mais um socorro E tudo é verdade E tudo é verdade E a minha vida E o meu coração Aplausos, aplausos, Zinho Romero Maravilhosa Amém Parabéns Obrigado a você, o pianista Obrigada Por você estar aqui hoje Com o seu pianista ao lado Aqui na virtual Book Fair Peru Se vocês quiserem Dar suas redes sociais Pode falar aqui, tá? Tá, graças A minha Meu Instagram Que é Liz Liz Meia três quatro dois E o Facebook Que é Liz Romero Amém Amém Amém